Alô, galera do YouTube, quem nos fala é o Ricardo, estou na empresa agora, horário de trabalho, 8 horas da manhã, esse é um vídeo pistola. Vídeo pistola, para quem não sabe, é aquele vídeo que a pessoa fica indignada com as coisas ficarem furtas e quer desabafar com alguém. O objetivo de estar adquirindo o projetor Optoma P2, para trazer para o canal e mostrar para vocês lacrado, deslacrar e tudo mais, fazer o vídeo e assim por diante. Consegui um vendedor super bem atencioso no Mercado Livre, ele pegou e trouxe, só que o Mercado Livre é engraçado, quando vai fazer o pagamento, eles rejeitam o seu pagamento. Mesmo você tendo vários cartões de crédito seu, com limite, eles rejeitam o pagamento. Então o que acontece? Não vou conseguir trazer agora, por causa do Mercado Livre, esse vídeo, esse projetor, para poder trazer para vocês, mas eu sou um professor, né, professor salariado, você sabe como é que é, tem que pagar em 12 vezes sem juros, no cartão. Então eu vou pegar e vou estar trazendo, vou pagar mais caro, mas só que é um projetor que é para mim, para o meu uso, e vou trazer para vocês para o canal, tá certo pessoal? Então esse é um vídeo, né, de esclarecimento, porque meu, estou indignado com o Mercado Livre, esse projetor, ele ia sair 29 mil reais para mim, e o Mercado Livre está negando o pagamento, está negando os cartões, já tentei duas contas, já tentei de todas as formas, ligo para os cartões, está tudo em ordem, ligo para o Mercado Livre e falo assim, ah, é que a gente está fazendo análise de compra, pô, análise de compra, pô, os cartões é tudo da pessoa, nome limpo, é com crédito e tudo mais, score alto, e isso acontece, por isso que eu falo, meu, o Mercado Livre é uma coisa, mano, você acha que é a vontade deles, não é assim, então assim pessoal, eu não vou, não vai dar para trazer agora, projetor está aqui no Brasil, não vou conseguir pegar, por causa do Mercado Livre, só que, eu vou pagar mais caro, vou pagar duas vezes mais caro, esse projetor, de outro vendedor, só que vou estar trazendo para vocês, porque eu quero esse projetor, né, vou pagar em 12 vezes, né, na realidade, nesse outro vendedor, vou acabar pagando em 20 vezes, vai sair mais caro, e, como eu quero esse projetor, eu também quero trazer para vocês, né, é um projetor caro, é um projetor que vai me ajudar bastante, né, é, conteúdo para o canal, é, para a minha diversão, né, e, é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, obrigado, até a próxima.